Seja muito bem-vindo ao Autoclube Jornal. Portugal tem a melhor estrada da Europa para conduzir. A opinião é da Ford, que em 10 estradas deu pontuação máxima à Nacional 304. É larga, tem uma superfície perfeita, uma vista de cortar a respiração e curvas bem ritmadas. Além disso, tem muito pouco movimento, características que encantaram os jornalistas norte-americanos da Ford que ficaram impressionados com a Estrada Nacional 304. Entre 10 estradas europeias avaliadas, havia que parte de Avesção do Cabo e Atravesso ao Parque Natural do Alvão arrecadou a pontuação máxima em 4 de 6 categorias analisadas. Para os americanos, a Nacional 304 ganha nas categorias Emoção, Hospitalidade, Cenário e Comos e Bebes, com os jornalistas a renderem-se à qualidade dos hotéis e à beleza da paisagem. Ao todo, a Nacional 304 somou 57 pontos, de um total de 60, à frente de estradas em países como Ilha de Mã, Itália, Noruega, Espanha, Alemanha, entre outros. Jailino dá cartas no entretenimento e no mundo dos automóveis. Dono de uma das mais valiosas coleções do mundo, faz questão de mostrar a garagem no seu programa de televisão. Máquinas a vapor, hot roads, protótipos veteranos do início do século XX, automóveis antigos de corrida, carros de bombeiros superdesportivos, carros modernos, populares e até um batmóbil. Há de tudo na garagem de Jailino, que tem uma das mais valiosas coleções do mundo. Ao todo, são 130 automóveis e inúmeras motos guardadas no hangar nos arredores de Los Angeles, uma coleção que o famoso comediante norte-americano foi juntando desde a juventude. A paixão do apresentador do turnado de show é tão grande que é o próprio Jailino que procura os automóveis, os restaura e conhece cada uma das suas histórias ao pormenor. Mais que isso, faz questão de andar em cada um deles, já que estão em perfeitas condições de circulação. Para que nada falhe, Lino conta com uma equipa de mecânicos e tem um programa de televisão só sobre a sua coleção, visto por milhões de pessoas em todo o mundo. Há 50 anos, Portugal serviu de cenário para um dos filmes do espião mais famoso do mundo. Ao serviço de sua magistade, 007 contou com dois portugueses. Durante a Segunda Guerra Mundial, Ian Fleming esteve em Portugal em missão para os serviços secretos britânicos, onde surgiu a ideia de mais um guião para 007. Bom dia, meu nome é Bon, James Bon. Ao serviço de sua magistade, o sexto filme da saga dos peão mais conhecidos ecrãs teve como cenário Lisboa, a Praia do Guinche e a Serra da Arrábida, tal como o Hotel Palácio Estoril, onde os funcionários José Afonso e José Diogo serviram de figurantes. O meu local de trabalho é este, então abri algumas vezes a porta ao James Bon na filmagem e há uma delas que ele me pergunta onde é a estação de caminho de ferro. Is it around the corner on the right side? É em inglês, não é em português. Ali assim, ao fundo, à direita, é a estação de caminho de ferro. Uma experiência única, entrar num filme desta categoria, que é a Serra do James Bon, onde, pronto, o meu papel na altura foi só entregar a chave da suíte. Na altura não estava bem aí assim, mas estes últimos anos é que eu tenho sido muito procurado para dar autógrafos e para falarmos sobre o filme. Uma experiência inesquecível que ainda hoje atrai muitos curiosos e que trouxe alguma fama aos dois figurantes. Agora é que tenho sido mais procurado até o hotel nestes últimos 10 anos, para saber como é que foi, clientes, sobretudo estrangeiros, mais do que portugueses até. Eu soube que estava na filmagem e então houve um colega meu que tirou do filme as fotografias, algumas fotografias que tenho em meu poder, algumas, e há uma que o hotel fez o favor, não é? Teve interesse, talvez, para a parte de publicidade também, está aqui no corredor a fotografia tirada do James Bond, onde eu estou com a minha provisão. Para celebrar os 50 anos do filme, protagonizado por George Lezambay, foi agora recriada uma das cenas com o carro do mesmo modelo do utilizado no filme, mas mais atual. Tudo para lembrar uma das aventuras do espião britânico e a única protagonizada pelo ator. E é assim que fechamos este Autoclube Jornal. Já sabe, conto consigo para a próxima semana. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho